Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Estamos de volta aqui no GTA V Online, mano, hoje pra tá realizando mais uma corrida aí com o Opala, mano Que a corrida do Opala foi muito top, entendeu? Agora a gente vai realizar outra, só que numa pista bem mais hardcore, beleza, galera? Já vai começar aqui, mano, ó Eu tô aqui, ó, com a galera toda, tô com o Pesadão, com o Carreirão, com o Dudu e com o Rafa Mano, salve aí, galera Salve, galerinha Salve aí, galera Salve aí, galera Salve aí, galera O link do canal da rapaziada toda, galera, tá aí na descrição, beleza? Vai lá e se inscreve, mano E vai no último vídeo dele e coloca a hashtag VimPeloRD pra ele saber que foi... Você, né, mano? Não é? Falei certo É, é o que? Qual é o carro? É, eu te vi Te vi Te vi Agora eu tô na dúvida da cor dele, mano Tô achando que eu vou com... Hoje o meu vai ser de uma cor diferente Vai ser um vermelho, mas um vermelho mais vermelho Não sabe Rosa Vai, vai, rosa Ah, eu tô achando que eu não confirmei o carro Meu Deus do céu Ah, peguei, peguei De boa, de boa, de boa Aí, galera Se liga Todo mundo de Opala SS aí, mano Nossa Desde já, galera Já vai deixando aquele like aí pra tá fortalecendo, beleza? E se inscreve aí no canal Se você ainda não for inscrito, mano Bora Eita, eu esqueci Tô louco Ai, meu Deus E agora? Ah, não roda, não roda Não, tem roda Não roda Não roda Tem roda Não 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 roda Ah, vai ficar aí Ah, ó, 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 ó FPS aqui passou longe, meu filho Nossa, velho, meu Deus Esse roxinho aqui agora É a mesma coisa que fala É o que? Obrigado Esse roxinho fez uma mágica aqui Eu sou roxo, tá? Eu também sou roxo Foda-se, meu irmão Ah, você tá pitando Quem é esse Henry aí? É incrível Não sei não Esse Henry me ferrou Esse Henry... Preto? Eu não lembro o que é o Daniel Eu sei que era o nome dele é Henry Isso tem um falado Esse Henry chegou também E bate legal, né, gente? É, velho Nossa Eu tava caindo dele Olha Jogou pra... Nossa Jogou três vezes pra fora A outra Ela tava na sua cola Ela pertinha Nossa, velho Cadê o Sheik agora? Cadê o Sheik, cadê o Sheik, cadê o Sheik Ai, meu Deus Cadê o Sheik point? Eu preciso do Sheik point Já fez o Maury All right? Maury, Paul Boy? Pelo amor de Deus Pô, vamos selecionar a melhor pessoa Que vai pra corrida aí Tem um vermelhinho aqui Que eu não quero tocar nele Mas tá muito devagar Mano, eu não tô conseguindo pegar O... 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 não tem vácuo vai passar passar para o lado volta não tem vácuo é que nós a gente vai ter em primeira pessoa mala igual mostra que a gente manja das habilidades ah só foi se não vou parar lá fora lá que nem antes e cadê você tem ano eu tenho sumido é o primeiro cara é é não é o renacinho o nativo na roda todo mundo para primeiro roda lá tá vendo os outros é sacanagem eu merda eu merda é obrigada a precisabilidade nossa já era maluco meu palão vermelhão aqui tá fruto viu tá embolado nossa eu não sei se você não sabe se é um carro se é um avião rapaz ai não 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 é um carro é um carro volta para pista volta para pista meu deus do seu ver o ato que você tá com mais velocidade que você tá aqui atrás ali a gente se bater aqui não eu fui lá para casa olha o renatinho o renatinho eu sempre tinha que coladinho só sei que esse campeão eu tô chegando em eu tô vindo agora na maldade não sai da minha frente já tá ligado eu tô lá tu não ah velho caraco bt20 ele sai muito ele cai aqui olha o pretinho pretinho roda todo mundo pretinho é o renatinho não um é um do renatinho renatinho covarde viu renatinho tá rodando os outros para ganhar eles estão vendo mano tem que ganhar jogando os outros para follower o que que é isso mano esse opala tá envenenado só pode você é louco nossa né que caralho daquela nevada ali tá pegando fogo bicho a disputa aí é porque tá foda é a rede nos passou como é que o rt book nessa parte aqui não vou nossa voei linda aqui moleque aproximei aqui do primeiro colocado entendeu nossa eu vou de todos os trocinhos a nossa primeira coisa de boa primeiro colocado sentiu a pressão a gente já bateu mano ai não roda não deu nada eu vou passar foi tu carreirão é eu saí do lado caraca eu sei que é o renatinho que vem jogar a gente pra pô ai ó ele não é não é não é o louco meu é tu rapa que tá vindo brabo ai ó caraca mentira velho a eu tô tenta graça ali ó a gente nossa volta lá atrás nossa volta muito aí então a gente não enxerga vamos jogar junto mesmo é mas eu é uma ferro é ruim né rapa quando a gente desliga o vácuo desliga ajuda desliga a vaca rapa é é que já passaram no loop já já tá bom então assim não era só para saber quem morreu na hora que a gente tava no look tá foda né eu tô ali tentar girar o carro fazer um 360 levar a corrida perfeita que eu tô fazendo velho tô sentindo até saudade de errar mas eu tô tô volado mano tava fazendo bagulho direitinho é bem feliz me derrubou da rampa lá e eu não consegui acertar ai 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 eu tava brincando agora eu falei que eu tava saudade de errar eu espirrei quase caí da pista cara saúde calaca moleque bom 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 e aí eu tô tentando lá dentro do lava-jato mano dentro do lava-jato passar de boa é uma beluga só para agora olha que eu tô falando que eu fico parado aqui nesse lava-jato esperando meu carro aqui galera galera aqui é ganhar ou ganhar galera não tem como vai 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 desviro 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 não tem como a gente perder aqui não galera vem carreirão vem carreirão vem carreirão vem carreirão eu esperando eu acho que vai gg carai que suruba foi essa fiquei ali esperando vocês ainda para vocês só manda eu bati no carreto virou desviro Não, cara, desvira, vai, tu merece. É, Dudu, eu acho que o N5... Caraca, o Dudu tá lá no grupo ainda, mano. Mano, mano, por quê? Eu vou explicar o que aconteceu, olha só. O que aconteceu? Olha só, agora, agora vou descer. Mano, eu tava subindo o bagulho na... A humildade do bagulho. Aí sim, hein, rei, que chegou em Q, tu me derrubou, mano. Nossa, eu também, pera. Faz três vezes em seguida, tá ligado? Tô ligado, tá ligado. Aí, mano, o Ciente aqui já desconcentrou, brother. Eu não consigo mais acertar, tá ligado? Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, ó, bora tá deixando aquele like, se inscrevendo no canal se você ainda não foi inscrito, beleza? E se inscrever aí no canal de todo mundo que participou aí, ó, do Pesadão, do Rafa, normal mesmo, porque os dois é Rafa, galera. Do Dudu e do Carreirão, mano, ó. Manda um salve aí. Salve! Aí, ó, e um salve aí também pro Henry, pro Renatinho Covarde, pro Malak aí, BH, o outro lá que eu não consegui ver o nome, mano. Mas beleza, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, 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 tchau.